Fala aí pessoal, escutei uma notícia aqui agora que me falaram que a Verônica foi lá atrás e parece que o filho nasceu e nasceu pesado, inclusive eu vou até levar a balança pra vocês verem como que o bebê nasceu pesado, hein? Cadê a balança aqui? Pera aí, gente, rapaz, gente. Rapaz, a gente tava esperando esse neném nascer já há muito tempo, deixa eu balança aqui, esse neném, a gente tá esperando nascer desde quando a gente veio pra cá, né? E parece que agora o abençoado nasceu, a abençoada, né? O nome dela vai ser Maceu, essa não, não é essa bebeia aí não, é outro bebê, o nome dela vai ser Guanabara, Guanabara, tudo por você, pera que não pode patrocinar, né? Porque não estamos mais no Brasil, ali ó, deixa eu botar aqui a pesa aqui, quer dizer que nasceu, bebê? Nasceu, meu amor, olha aí, gente, olha isso, a luz que me mata. Olha, é só olhar pra câmera, esquece a luz. Gente, olha isso. Ah, mostra a banana ali rapidinho, Leandro. Acho que tá a banana aqui, era pra ser pro esquilo que tá pegando tudo. Tô pegando mesmo. É o quê? Brincadeira não, cara. Hoje eu já dei um pouco pra vizinha. Tava pegando as bananas todas, já deu pras vizinhas. Ah, Lê, sabe o que eu quero? Vamos lá, vamos lá botar ela na balança pra ver. Eu falei que eu trouxe a balança pra isso. Ah, cadê a balança? Tá ali. Leandro! Oi? Não é essa não, é a da cozinha. Não, tem que ser pesado, rapaz. Leandro, pelo amor de Deus, cadê a da cozinha? Você deve ter mais, a cozinha não chega a 5 quilos, você deve ter mais que 5 quilos, cara. Chegando. Tá mole? É, ela tá um pouco mole. Se acha não vai isso daí, acho que você vai ir aí. Vai, bota aí. 3 quilos e 700. Pesadão! Nossa, de... De... Graviola. Levanta aí de novo. Garnaval. Peraí, peraí que deu erro. Pronto, já foi. Tem que dar que ele confere, né? 3 e 700. 3 quilos e 700 de... Graviola. Graviola. Gente, ela é muito pesada, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, mas... Com certeza, quem não tá conseguindo ver é você. Eu não sou cego, tu que é. É verdade. Não consegue olhar pra câmera, pobre. Traz a balança. Traz a balança, Enzo. Agora vamos abrir, vamos abrir. Vamos. Vamos abrir. Enzo, pega um prato e uma faca lá, filho. Vamos abrir e vamos provar. Vai fazer suco. Ai, suco. O que foi? Tinha que você cair. O suco disso aqui é meio espetáculo. Anda logo. Aonde? Aqui. Você quer que eu fique aqui? Leandro, já pode tirar o flash, né, meu amor? Tô debaixo da luz, né? Não, amor. Você é uma menina que tem que ser bem iluminada. Mas eu já sou bem iluminada. Ó a diferença. Você não tem noção da diferença que fica quando eu tiro o flash? Bota o flash. Imagina. Minha cara deve ficar amarela. Vocês podem ver aí, gente. Ela não vai cortar, não. Tira flash, corta flash. Bota flash. Oi, Leandro. Oi. Tira flash. Bota flash. Tira flash. Você vai cortar, né? Ai, ela tá tão molinha. Deixa eu botar assim que... Parece uma jaca. Tira o zói, tia. Tira o zói. Tira o zói. A faca tava azul. Gente, eu nunca vi... Eu nunca vi uma... Graviola tão grande, né? É, rapaz. E olha que eu vivi numa casa onde tinha graviola. Tinha pé de graviola. Olha o tamanho disso. Vocês tem noção da altura. Ó, minha mão. Minha mão. Uma faca. Uma faca. É um palmo. É enorme. Deve ter o quê? Uns 25 centímetros de... Ó, mais que um palmo na minha mão que é grande, ó. É muito grande, velho. Será que tá bom por dentro? Ah, tá muito bom. Olha isso. Nossa, que tava durinha. Será que... Tá pegando de oitinho? Tá. Gente, ela chega a tá saindo líquido. É óbvio, né? Se ela é uma fruta... Não, eu sei. Olha lá. Eu vou ficar do vizinho, ó. Ah, Sasha subindo na árvore do vizinho. De novo, né? Ela só sabe fazer isso? É mole, cara. Não, e tem árvore aqui, ó. Pra ela poder subir e ela não sobe. É a faca de sacanagem. Gente, olha o cheiro de... Olha que espetáculo. Gente, o cheiro... É... Gente, vocês tão vendo o cheiro? Tá um espetáculo. Eu também tô vendo o cheiro. Vocês tão vendo o cheiro, né? Tá sentindo como ela tá bonita. Tem um nariz. Tem que encostar o nariz. É porque é grande pra raia. É muito grande. Tem bom, mãe? Tem. Vamos ver. Gente, eu vou fazer a honra, né? Por que você? Mãe, mãe, seja sincera. Tocinha. Tá ruim. Fala que tá ruim. Calma-me que ela vai passar por lá de baixo da mesa ainda. Hum! Chama os cachorros, Leandro. Vocês acabaram de... Praticamente de colher comigo. Vocês viram o quanto ela pesou? Três quilos e setecentos. Pesada. Três quilos e setecentos. Bem pesado. Três quilos e setecentos gramas. É, esse neném... Bem pesado, é verdade. Qual o nome dela? Guanabara. Guanabara. Aqui. Lá no Brasil. Graviola. Tchau, tchau.